Fala pessoal, beleza? Canal Truma de TI trazendo para vocês mais um vídeo e nesse vídeo eu vou fazer um levantamento rápido para vocês, eu estava fazendo algumas pesquisas de mouse gamer para o meu sobrinho e me chamou a atenção os 5 primeiros mouses gamer mais baratos da Terabyte Shop, eu vou mostrar para vocês o que eles tem de especial, o que é cada um e dá mais ou menos a... e vou dar a minha opinião muito embasado do que em cima dos que eu já tive, do que eu tenho, do que eu acho e aí fica a critério de vocês também pessoal, qual é o intuito do vídeo? Eu não sou um gamer especializado, mas eu gosto muito dos, já falei para vocês em outro vídeo, dos mecanismos gamer, porque eu acho que eles são melhores, mais resistentes, às vezes tem switch melhor às vezes tem switch melhor, tem uma construção melhor e até mais bonita mas a gente está vendo que hoje em dia, muita coisa coloca um LED lá e já fala que é gamer e aí você vai dar uma olhada ali, bem por aí então vamos dar uma olhadinha nos 5 primeiros mouses gamer da Terabyte Shop e aí eu quero fazer uma menção honrosa para vocês, bora lá, vamos começar o vídeo antes disso deixa teu like, se inscreve no canal e bora começar pessoal, eu fiz o unboxing desse primeiro mouse aqui, o mais barato de todos na verdade um dos mais baratos, que é o Havit, tá? O M1003 RGB 4 botões galera, ele é um mouse com RGB dessa marca Havit, que aqui também na Terabyte eu mostrei junto no mesmo vídeo que eu comprei o mouse e pede R$19,00 e basicamente ele tem uma construção simples ele tem um botão direito e esquerdo, a troca de DPI e o scroll e aí ele fica com esse RGB em volta e o símbolo da Havit no RGB muito bonito pessoal, o que eu achei, esse mouse eu pude tocar ele tem 1.200 DPI, quer dizer, para quem joga, para quem é gamer, é um DPI baixo eu mesmo aqui com meus centroforos, eu estou acostumado com DPI um pouco maior você se acostuma, então DPI mais baixo, mas você pode ir lá mexer na velocidade de mouse do Windows acaba dando uma compensada ele é um mouse muito bonito e construção simples honestamente, quando eu peguei ele, cara, para mim ele era aquele mouse que a gente comprava a R$15,00, R$20,00, a R$15,00, só que com um LED bonito eu achei uma construção muito simples, mas a R$35,00, primeiro mouse gamer da galera um cabo até comprido, acho que um pouquinho mais de 1 metro e de borracha mesmo aquele borracha PVC, na verdade é um PVC, né a segunda opção dos mouses mais baratos, galera, deixa eu mostrar para vocês aqui tem que toda hora mexer no menor preço até aqui, ordenar por menor preço, dentro da Terabyte Shop você vai achar caras, a segunda opção mais barata é esse mouse da Logitech, o M110 vamos ver a diferença dos mouses das marcas mais consagradas você pode ver que o mouse de marca mais consagrada no mercado que já tem uma qualidade mais reconhecida o modelo de R$35,00 dele é o mais básico do básico é o mouse básico com 1000 DPI e não tem nem o LED para agradar o pessoal na época que eu comprei o meu, agora no começo, final de março, começo de abril que eu comprei o do meu sobrinho não tinha esse mouse da Logitech mas honestamente eu não compraria eu preferi comprar o com LED ele ainda tem menos DPI, 200 DPI a menos e está no mesmo preço da Havit e nem LED ele tem é claro que a Havit tem que se provar um pouco mais mas Logitech já está em mais tempo no mercado mas aí fica a seu critério se você quiser uma marca que já está mais consolidada no Brasil você vai de Logitech se você quiser apostar em algo um pouco mais bonito sendo que os dois tem construção simples vai de Havit pessoal, a terceira opção é o T-Dagger eu não conhecia a T-Dagger muito bem eu fui fazer algumas pesquisas eu vejo muito que o pessoal já costuma comprar os gamers também mouse de entrada já fica aqui R$24,00 mais caro mas ele muda algumas coisas para vocês, tá galera ele é RGB ele tem uma construção mais fosca nos vídeos que eu vi testando o pessoal gostou mais ele tem mais botões, tá ele tem os botões laterais duplos e ele vai até 3.200 DPI já é um mouse com uma característica um pouco melhor pensar que você pagava os mouses de entrada da Redragon por aí também então, e eu já vi o pessoal na internet gosta muito dele no YouTube você tem algumas reviews vocês podem dar uma olhada, tá pessoal é que eu ainda não comprei o dia que comprar vai ter review aqui no canal mas já é um mouse que a galera gosta mais e ele oferece um pouco mais por mais R$24,00, tá o cabo dele continua sendo um cabo de PVC mas você vai ter mais DPI, RGB e os dois botões de ação configuráveis, tá a cor do RGB precisa estar aqui verde muda quando você muda no botão do DPI tá bom galera? no botão do DPI você muda já falei de 3 mouses de entrada e você, já deixou seu like? já comentou no canal? você tem algum dos 3? o próximo também é um T-Dagger tá no mesmo preço aquele era o Private SEO Detective tá? então, é a quarta opção não muda muito do que a gente falou, tá? não muda muito do que a gente falou muda um pouquinho do formato e ele tem menos RGB, tá? e ele tem menos RGB só que ele é mais ergonômico pessoal falamos de 3 mais um 4 e a quinta opção é um X-Strike ME galera X-Strike bonito a R$ 59,00 na promoção cheio de RGB vai pra R$ 2.400 DPI tá? muito legal design aí ele fala que é duradouro aqui, ó switches de serviço pesado para os principais botões, né? o Left e o Right eles colocam um switch melhor tá? vocês vão encontrar o pessoal aí no YouTube até que falando razoavelmente bem dele também só que só vai até R$ 2.400 mas tem 7 botões beleza? vamos voltar aqui para dar uma olhada para vocês galera falamos dos 5 mouses mais baratos da da Terabyte Shop com uma menção a galera que comprou lá o teclado mecânico da X-Strike de R$ 159 adorou alguns e outros reclamaram que ele veio com defeito muita gente no meu vídeo tem vídeo no canal onde eu faço o unboxing a review do teclado da X-Strike ME o de R$ 159 aqui que tá barato pra caramba na Terabyte Shop muita galera veio reclamar que esse teclado veio com defeito não sei se o mouse segue essa linha pessoal uma menção honrosa que eu queria fazer que é o mouse que eu tenho mais de 2 anos o Centroforos só que o Centroforos 1V3 tá? o Centroforos 1V3 3200 dpi fosco você escolher peso aqui pra deixar ele cabuloso da hora o cabo dele de tecido ponta pintada ponta com aquele banho de ouro que dizem banho de ouro tá galera muito legal gosto muito todos os botões funcionando switch que aguenta muito já teve review no Peperaio tá? switch que aguenta muita pressão e tem a versão dele 2 né esse é o V3 1V3 e você também tem o 2 mas não é que ele é V2 tá? é que é o Centroforos 2 que basicamente muda que ele é RGB principalmente o fato dele ser RGB mas também que ele aumentou os DPI tá galera e tá 89,90 basicamente na época eu paguei 10 reais a menos no Centroforos 1 hoje na Terabyte Shop se você comprar vista mais frete você vai pegar o Centroforos 2 que é RGB com 7200 DPI galera recomendo muito gosto muito de Centroforos tá? pra mim um dos mouses que valeu muito a pena e recomendo que vocês peguem tá bom galera essa foi a menção de honra espero que vocês tenham gostado os 5 mouses mais baratos da Terabyte Shop comentados fui atrás do conteúdo deles alguns eu toquei na verdade um só eu toquei e a menção rosa que eu centroforos que eu tenho e vale muito a pena se inscreva no canal deixa o like de vocês comenta qual deles você tem valeu e até a próxima e até a próxima